Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o direito da moda. E para debater o tema comigo eu recebo a doutora Melina Vaz de Lima, que é advogada e presidente da Comissão do Direito da Moda da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor César. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho sobre o direito da moda e desvendar o que é esse nicho de trabalho que ainda traz muita curiosidade. Nós é que agradecemos com muita honra a sua presença aqui, doutora Melina. Realmente o direito da moda, o nosso telespectador deve estar se perguntando, direito da moda? Porque sempre nós ouvimos aí o direito civil, o direito penal, direito do trabalho, o direito tributário, o processo civil. Aí quando se fala direito da moda, causa aí talvez, entre aspas, um certo espanto. Mas existe o direito da moda? Então vamos começar aí. Primeiro, o direito da moda. O que é a moda? Vamos lá. O que é moda? Bom, cada estilista, cada profissional que trabalha com a moda, ele tem uma definição específica, uma definição própria do que é moda. Eu costumo dizer que moda é uma escolha. Além de ser uma escolha pessoal, ela está inserida numa cadeia muito grande, uma cadeia histórica, uma cadeia cultural. Então, ela sempre vai ser uma escolha pessoal. E eu costumo dar um exemplo assim, quando a gente vê uma foto, a gente vai ver uma foto aleatória. Como que a gente identifica algumas coisas daquela foto? É sempre a partir das vestimentas. Com as vestimentas daquelas pessoas, daquela foto, a gente consegue identificar o gênero, a classe social, a idade, o período histórico que está inserido. Algumas vezes a gente consegue identificar até a religião da pessoa, o local geográfico que foi tirada a foto. Então, a moda é sempre cíclica e baseada num contexto histórico. Por exemplo, a gente pode dar o exemplo aqui durante a pandemia. As pessoas, durante a pandemia, durante esse período de confinamento, elas começaram a utilizar a roupa mais confortável. As pessoas ficavam em casa de pijama, até em virtude do trabalho remoto. Nesse período que a gente está entrando agora do pós-pandemia, o que está na moda? O que as pessoas estão querendo usar? Exatamente o oposto. Está na moda mostrar barriga, mostrar tendências de mostrar partes do corpo, roupas de telinha. Por quê? É exatamente o oposto do período que elas viveram desse período de confinamento. Então, a moda, ela sempre vai estar inserida num contexto político, histórico, social, mas sempre, no final, é uma escolha pessoal. É interessantíssima essa situação, né? Hoje, aí, aprendemos realmente o que é essa questão da moda. Mas nós estamos aqui também evoluindo na questão do nosso bate-papo aqui. O direito, né? Direito da moda. Qual é essa relação aí, então, da moda com o direito? O que tem a ver o direito com a moda? Eu tenho certeza que a nossa telespectadora, principalmente aí, ela deve estar se perguntando, né? A mulher, geralmente, gosta mais da moda. Não que os homens não gostem, mas a mulher gosta mais. Seja pessoa, o gênero que for aí. Mas, então, o que o direito tem a ver? Qual a relação do direito com a moda? O que tem a ver? Pois é, professor. Essa é uma pergunta que eu enfrento desde o começo que eu comecei a divulgar. Desde o início. O que tem a ver a moda com o direito? Bom, essa é uma questão recorrente, porque o direito da moda, ela não é ensinado nos bancos da faculdade. Então, por isso que surge essa dúvida. E aí, a gente tem essa ideia de que moda é você acompanhar blogueiro, é você comprar um monte de roupa, é você ter um guarda-roupa enorme. E esse é um pensamento limitado. Consumir moda, você ser o consumidor de moda, é um dos segmentos. Nós somos os estudantes, nós trabalhamos com isso, nós somos os técnicos da área. Nós estudamos todas as leis que estão vinculadas ao direito da moda. Todo o segmento do direito da moda. Por exemplo, eu costumo dar exemplos assim. O advogado, ele não precisa ter vários imóveis para trabalhar com o direito imobiliário. Ele não precisa ter fazenda para trabalhar com o direito agrário. Então, ele não precisa reformar o guarda-roupa, ter um monte de roupa nova e acompanhar blogueiro para trabalhar com o direito da moda. Perfeito. Muito interessante isso daí. Nós temos aí na área jurídica, né, especializações em direito civil, especializações em direito penal, em processo civil, em direito tributário. Ou seja, nós temos aí uma gama muito grande de especializações aí no que diz respeito à área jurídica na área do direito. Nós poderíamos dizer aí que o direito da moda é aí uma especialização do direito? Sim, professor. O direito da moda é uma especialização dentro do direito. A indústria da moda, ela comunica com várias áreas do direito e de diversas formas. Ela é uma especialização, ela busca a especialização jurídica para a proteção jurídica de quem trabalha com a moda. Então, nós somos os profissionais que trabalhamos para dar uma proteção jurídica a esses outros profissionais, né? Existe ainda a questão se o direito da moda é um ramo autônomo do direito. Na verdade, algumas pessoas entendem que sim, entendem que não. Por quê? Não existe um código de direito da moda, não existe muitas leis, uma compilação de leis de direito da moda. A gente usa muita lei por analogia e algumas leis específicas aplicadas ao tema. Mas o profissional que trabalha com o direito da moda, ele tem que estar muito especializado e muito antenado. Exatamente por isso, por não existir uma cartilha pré-estabelecida e por ter essa carência de legislação, a gente tem que estudar muito o tema e estar muito antenado sempre com a alteração da legislação. Você falou agora, doutora Amelina, essa questão de especialização, estar antenada, que você estuda bastante, essa questão do direito da moda, não tem uma cartilha feita, isso eu achei extremamente interessante. Eu gostaria, eu gosto sempre de passar alguns exemplos para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras. E eu gostaria de utilizar o seu exemplo aqui. E eu te pergunto, como que você começou a trabalhar nessa área? Pois é, essa pergunta também é me feita muitas vezes. Eu, por um acaso, eu sou estilista, sou formada pelo SENAC, mas a minha formação primeira foi o direito. Eu nem percebia que eu gostava de moda até eu resolver fazer esse curso de formação na área de moda. Eu sou estilista formada. Por quê? Porque desde criança eu desenho roupa, eu gosto dessa área, mas eu sempre queria entender o motivo. Por que aquela roupa tem aquele caimento? Estudar os tecidos. Eu sempre gostei disso. Quando fala, tal tendência está na moda, por quê? Eu sempre gostei de saber os porquês. E eu fui estudar isso. Então, por já gostar desde pequena, eu já era formada, já era advogada, resolvi fazer o curso de estilista no SENAC e vi que eu conseguia juntar essas minhas duas paixões. E foi quando deu tudo certo. Comecei a estudar, comecei a fazer especializações e vi que eu poderia trabalhar também nessa área. Muito interessante isso daí. E falando em área, né? Área de atuação na questão do direito da moda, utilizando o seu exemplo aqui, eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora, né? Que são aí da área do direito, as advogadas, os advogados, porque é novidade para nós a questão do direito da moda. O que nós podemos passar aí para esses advogados, para essas advogadas, quanto às questões ou a questão da área ou das áreas de atuação dentro do direito da moda? Sim, professor. Bom, o direito da moda, ela envolve diversas proteções jurídicas. A gente pode dar exemplo, direito penal, direito civil, propriedade intelectual, direito ambiental, o direito tributário, o direito de imagem. São alguns exemplos de quais as áreas jurídicas que a gente atua dentro do direito da moda. Para a gente exemplificar, por exemplo, a propriedade intelectual. Ela inclui proteção artística, tanto da indústria, quanto dos próprios artistas, dessa produção do direito dentro da indústria da moda, né? Por exemplo, durante a pandemia, foi criado um tipo de um tecido, um fio, que ele repele o fio, que ele repele o vírus do coronavírus. Olha que interessante. E o registro adequado dessa descoberta, ela é necessária justamente para que impeça cópias irregulares. Esse é um exemplo de propriedade intelectual que está bem atual. por exemplo, o direito civil. A gente envolve muito o contrato, contrato de compra e venda, prestação de serviços. Você entender a necessidade e a especificidade do seu cliente, qual que é aquela necessidade específica do seu cliente, faz toda a diferença na hora de você fazer um contrato para ele. Que é mais direito penal. Um exemplo é o crime de pirataria. Dentro do direito da moda, que isso é muito falado. é o direito do trabalho. Por exemplo, tem um dado aqui, dentro do direito do trabalho, a indústria da moda, ela é a segunda indústria que mais emprega trabalhadores no mundo. É a segunda. Sendo que 75% desses trabalhadores são mulheres. Então, a proteção jurídica em relação ao direito do trabalho dentro do direito da moda é muito importante. Por exemplo, quando eu falei que não tem legislação específica, tem um projeto de lei dentro do direito do trabalho para regulamentar a proteção do profissional de passarela, do modelo de passarela. Não tem uma lei ainda, mas existe um projeto de lei a ser votado para a proteção do profissional de passarela, de modelo de passarela. Que seria um avanço, seria uma legislação bem específica esse caso. o direito tributário. Assim como a indústria da moda é a segunda que mais gera emprego no mundo, a indústria da moda também é uma das que mais geram tributos. Então, o imposto que vem em relação à indústria da moda é muito grande. E o profissional que trabalha com isso, ele tem que estar muito antenado. O profissional do direito tem que estar muito antenado para trabalhar com tributo direto com a indústria da moda. até em relação à importação, exportação, é uma legislação muito específica. Isso é muito interessante essa questão dos dados que você citou, do percentual de mulheres que trabalham. Sim, é muito interessante. E quando eu falo isso, as pessoas ficam até abismadas, porque faz sentido, elas percebem que faz sentido, mas nunca ninguém parou para analisar essas questões. Realmente. Por exemplo, aqui é o direito ambiental. A gente fala que o direito ambiental está na moda, mas na verdade nunca deveria ter saído da moda. A questão do direito ambiental, por exemplo, descartes corretos dos materiais, tanto da indústria, quanto o que fazer com aquelas roupas que são doadas, não tem mais o descarte correto até dessas peças, deve ser muito analisado e já tem legislação específica nessa área, sim. Então, o profissional, ele tem que ser muito especializado. É muita área, né? Sim. As pessoas não imaginam que exista esse leque todo dentro do direito da moda que você disse agora. Sim, professor. Por exemplo, dentro do direito de imagem, que é o que a gente fala sobre o digital influencer, também é uma área que está muito na moda, está muito em alta o direito de imagem para o digital influencer, porque durante a pandemia teve um up muito grande desse nicho. Para dar um exemplo, a responsabilidade civil do digital influencer. Quando você faz um contrato, todas as empresas hoje em dia, elas querem contratar digital influencer para fazer a publicidade dos seus produtos. E é um nicho você utilizar o digital influencer, mas esse contrato de prestação de serviço entre o digital influencer e a marca, ela é muito específica e deve ser muito bem redigido. Por quê? Em relação à responsabilidade civil, se der algum problema no produto, se o consumidor tiver algum problema com isso, o consumidor pode acionar esse digital influencer. E se você não tiver um contrato adequado com a empresa, o digital influencer ele vai responder judicialmente também a precedentes quanto a isso. Fantástico. Realmente é uma área extremamente abrangente. Uma outra situação, nós temos aí, por exemplo, do direito civil, se fala de direito civil desde que a humanidade é humanidade, lá em Roma, etc., direito penal e tudo mais. Então, é assim, o direito da moda, tenho certeza que muitos aí que estão nos assistindo, muitas que estão nos assistindo estão curiosos aí, mas afinal de contas como que surgiu desde quando se fala isso. Então, a questão é essa, quando começou a se falar em direito da moda. Pois é. Na verdade, esse direito da moda sempre existiu, mas a gente começou a falar em direito da moda, fashion law, há aproximadamente 15 anos nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é considerado um país pioneiro nessa proteção jurídica da indústria da moda. Lá, lá já existe legislação específica da área, já existe código, então eles estão bem mais avançados, apesar de que aqui no Brasil é uma área que cresce muito e como eu disse tem muito projeto de lei aqui no Brasil também. Doutora Menina, você disse que é, você desenha bastante, que é questão de roupas e tudo mais, também é advogada. Por que que eu cito as suas palavras aí, estou utilizando as suas próprias palavras? Porque você abriu um horizonte aí, né, ou seja, eu sou advogada, eu sou designer, designer, né, de moda. eu sou estilista. No seu caso, estilista, desculpa, desenha roupas, etc. Então, a pergunta é, quem é que pode trabalhar nessa área? Pois é, para trabalhar no fashion law com o direito da moda, não necessariamente você precisa ser um profissional da moda, mas a obrigatoriedade é você ser advogado para poder dar, o quê? Assessoria jurídica, né? O nosso trabalho como profissional do direito é estudar as leis, a gente estuda, nós fazemos a parte técnica e fazemos assessoria jurídica para toda essa cadeia produtiva da moda, então a gente precisa ter a formação em direito e a OAB. Interessante, está aí, dentro da questão jurídica, realmente, sem a OAB, sem ser advogado, fica extremamente complexo aí. a gente ouve muito falar, está ligado, né, a questão da moda com questão de marcas e nós temos vários exemplos quando se fala de marcas, muitas marcas vêm na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, seja, marcas das mais diversas coisas, objetos, né, relógio, óculos, roupa, sapato, etc. Então eu queria que você nos desse alguns exemplos das marcas protegidas aí. Entendi. é alguns exemplos, por exemplo, é o sapato Laboutin, que é aquele do solado vermelho, o azul Tiffany, a marca de autocostura, por exemplo, o solado Laboutin. Existe um processo muito famoso também nos Estados Unidos, quem trabalha com isso conhece. O sapato Laboutin, como eu falei, acho que as mulheres vão conhecer mais, é aquele solado vermelho, aquele sapato solado vermelho, que é sonho de consumo, acho que de toda mulher. O que acontece? É uma marca registrada do Laboutin ter esse solado vermelho. E o que aconteceu? A Yves Soloran, ela resolveu fazer um sapato inteiro vermelho também com o solado vermelho. E o Laboutin não gostou. Então entrou com o processo judicial, teve uma batalha jurídica lá nos Estados Unidos para discutir se pode ou não outra marca ter o solado vermelho. E o que, depois de toda essa batalha judicial, o que foi decidido? O Laboutin, ele tem a exclusividade de fazer o solado vermelho com outras cores do sapato. Então se você quiser um sapato azul com o solado vermelho, é Laboutin. Se você quiser um sapato branco com o solado vermelho, é Laboutin. O solado vermelho mais o sapato azul, é Laboutin. Agora, se uma marca quiser fazer um sapato inteiro vermelho com o solado vermelho, aí ele pode. Isso foi discutido nesse processo contra da Yves Saint-Lohan e do Laboutin. É muito interessante essa questão aí dessa... Isso aí ganhou uma notoriedade muito grande, né? Essa questão do sapato do solado vermelho aí. E como a gente está falando de moda, direito da moda, eu gostaria, doutora Mila, que você dissesse para nós alguma coisa aí que tenha a ver com a moda na questão que diz respeito alta costura. Ah, pois não. Eu dei esse exemplo também de alta costura. Também isso aí vai gerar uma curiosidade. A primeira coisa eu já falo que não existe alta costura no Brasil. Por quê? As pessoas confundem alta costura com roupa sob medida. E não é. Não são sinônimos. Alta costura é um termo legalmente protegido. Assim como a gente dá o exemplo a champanhe. Você só pode falar que aquele produto é champanhe se ela obedecer algumas regras. O principal delas é ser produzido na região de champanhe na França. E alta costura é a mesma coisa. Para você utilizar o nome alta costura ela deve obedecer algumas regras. E aí só para você ter uma ideia para vocês verem que não é possível ter alta costura no Brasil a primeira regra é a marca ela tecede em Paris não só em Paris mas do lado direito do Rio Sena entre as duas ruas principais. Então essa é a primeira regra a gente já descobre que não existe alta costura não fora da França não existe alta costura fora de Paris. Uma outra regra por exemplo a peça ela deve ser produzida inteiramente a mão a marca ela deve estar registrada na Câmara de Direito Sindical de Paris então ela é submetida ao Ministério da Indústria da França então são registros muito grandes são regras muito grandes e infelizmente a gente costuma usar esse termo como sinônimo de roupa submedida e não é o caso a alta costura ela é um termo é muito específico no mundo inteiro a gente só tem quatro mil pessoas que consomem alta costura no mundo inteiro então ele está a alta costura está restrita a tapete vermelho a realeza nobreza exatamente por isso nossa isso é extremamente interessante essa questão da alta costura para nós aqui está sendo um aprendizado realmente uma outra questão muito se fala da indústria da moda eu gostaria que você falasse da indústria da moda no mundo como que está hoje pois não bom a cadeia produtiva da moda até que uma peça chegue a loja quando você vai comprar uma peça às vezes a gente não faz ideia de tudo que aquela peça passou para chegar até ali e cada etapa que ela passa tem uma proteção jurídica ela a peça foi foi comprada ela foi vendida foi transportada ela passou por e-commerce ela passa por vários segmentos e cada segmento desse ela tem uma proteção jurídica muito específica e cada proteção jurídica ela envolve um ramo do direito a indústria da moda como eu falei ela é a segunda que mais emprega no mundo então principalmente o direito do trabalho ele é muito acionado nesse momento até em relação a trabalho escravo que quem trabalha com o direito da moda principalmente nessa área do direito do trabalho tem que estar muito ligado a isso para que isso não ocorra então quando a gente escolhe uma peça de roupa acho que a gente não faz ideia de toda essa cadeia produtiva de tudo que acontece por trás é uma cadeia gigantesca mesmo e quando a gente fala também de indústria da moda no mundo eu costumo dar um exemplo professor quando eu perguntar assim quem foi o homem mais rico do mundo hoje quem foi o homem mais rico do mundo durante a pandemia a pessoa vai principalmente ligar algum bilionário da área de tecnologia primeira coisa que vai vir na nossa cabeça mas durante a pandemia em 2021 o homem mais rico do mundo foi Bernard No que ele está ligado à indústria da moda ele é dono de marcas de luxo ligadas ao mundo da moda ele é dono da ele é um empresário dono da Louis Vuitton ele é dono da Tiffany ele é dono da Sephora e aí eu costumo dar o exemplo dele também ele trabalha com moda ele ganha com moda ele trabalha com isso mas ele nunca costurou uma peça nunca desenhou um vestido e ele está ligado à moda ele ganha direito com moda e é o nosso caso profissional do direito que trabalha com moda ele não precisa desenhar um vestido não precisa necessariamente ser estilista o que ele precisa ele precisa gostar da área saber da especificidade de cada caso ele precisa gostar e com isso ele pode trabalhar assim como o Bernard ganhou dinheiro com a moda a gente também pode trabalhar com esse nicho de trabalho a gente está caminhando para o final mas eu gostaria de fazer uma pergunta ainda já que você tratou da indústria da moda queria te perguntar especificamente no Brasil tem campo para isso? Sim já começo respondendo que sim aqui no Brasil professor acho que as pessoas também não têm essa noção no Brasil é um dos poucos países do mundo onde a gente tem a cadeia produtiva completa da moda aqui no Brasil a gente tem a plantação que é a produção da agricultura a gente planta o algodão por exemplo a gente tem a produção intelectual a gente tem a indústria que fabrica essas peças a produção intelectual é os profissionais que fazem isso a gente tem o mercado consumidor interno e a gente também exporta quer dizer poucos países do mundo são independentes nessa cadeia produtiva da moda e o Brasil é um grande exemplo disso e cada segmento ela precisa de uma proteção jurídica muito específica toda essa toda essa cadeia produtiva ela precisa de um profissional eu costumo dizer será que só o Bernard não precisa de advogado? Talvez não e aquela sua vizinha que faz roupa sob medida ela tem um contrato adequado? Aquela loja onde está escrito autocostura então a gente precisa essa assessoria o profissional que trabalha com o direito da moda essa questão da assessoria é muito importante em relação ao PIB também o PIB do Brasil a moda a indústria da moda ela é responsável por uma grande parte do PIB brasileiro então aqui a gente gera imposto a gente gera trabalho essa indústria da moda ela é importante e faz parte do mercado brasileiro de toda essa cadeia produtiva está aí fantástico realmente o direito da moda é muito mais sério do que a gente podia imaginar depois da sua fala infelizmente nós estamos chegando ao final do programa eu agradeço muitíssimo a presença da doutora Melina explicando para nós desvendando a questão do direito da moda e eu também agradeço principalmente o nosso telespectador a nossa telespectadora por estar sempre conosco aqui no Direito é Todo Seu muito obrigado e até o próximo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri